O cantor João Gomes foi surpreendido com o talento da garota Francine Maria durante passagem pelo município de Sobral, no Ceará. João conheceu a garota um pouco antes do show e ficou impressionado com o seu talento. A Francine é cantora, poetisa, compositora, multi-instrumentista, escritora, tudo isso. Ela já participou, inclusive, de diversos programas televisivos e também já foi premiada. Vamos curtir o talento da jovem Francine Maria durante o show do João Gomes. A Francine Maria, eu me empolho tudo. Mulher, olha, é do meu sacardeão. É o talento só. Hoje eu tive a alegria de conhecer ela. Ela é palmajada, só que todos juntos pela festa. Ela já rafou toda, mano. Mas todos vêem que ela veio com a primação, com todos que talento. Bahia, né? Bahia, né? Então, o que a gente não gosta de fazer, que é isso. Olha, olha. Olha, olha. Olha, isso não é multa. Deixa eu ver o meu amor de pra galera aí, ó. Boa noite, galera. Júlia, você tava falando que eu tô tomando errado, então eu tô me corrigindo. Hein, Maria? Corrigindo. Corrigindo agora. Qual é a moça que você tá cantando? Eu tô te dando essa vida aqui, ó. Juntos. Juntos. Eu tô te dando essa vida, ó. Oi, Juntos. Eu tô te dando pra lá. Não quero lhe falar, meu grande amor. Das coisas que eu aprendi nos discos, você era bem. Quero lhe contar com o meu viver. E tudo o que aconteceu comigo. Viver é o melhor que sonhar. Você! Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer coisa não é mais do que a vida, de qualquer pessoa. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer coisa não é mais do que a vida. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que o amor é uma coisa boa. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que o amor é uma coisa boa. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que o amor é uma coisa boa. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que o amor é uma coisa boa. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que o amor é uma coisa boa.